Dato de vencimento era 15 de nove E a senhora pagou primeiro do onze Isso Devido a esse atraso, o carinha foi cancelada Tá, ele me falou a mesma coisa Só que na minha carta de parcelamento Eu não falo nada aqui, após 30 dias Seria cancelada Porra senhora, a senhora já atrasa a conta pra caralho O telefone te dá o porra do parcelamento A senhora atrasa? Dá pra você abaixar o seu divórcio Que você tá falando comigo, que você tá me incomodando? A senhora o quê? Porque é assim, se você continuar falando nesse tom Porque tá aqui a ligação Tá sendo gravada Se você continuar falando esse tipo de palavrão Na minha orelha, você não tá falando Com a sua mãe nem com a sua irmã Então, você faz o seguinte Amanhã eu vou ligar na telefônica E eu vou falar o dia e o horário Que você tá me atendendo, já que você passou o nome Errado pra mim Que provavelmente não aconteceu E eles vão puxar a gravação Pra ver tudo que você tá falando Paulo, no seu culto Eu tô passando a informação pra senhora A senhora não quer aceitar? Não, eu não quero aceitar uma vírgula Você começou a me atender agora Você falou Tá, você resolveu o meu problema? O problema... Senhora, a linha foi cancelada e acabou Então, por que você tá xingando? Porque sim Porque a senhora entra aqui Não, eu não quero aceitar uma vírgula Mas é o seguinte Se você não tem a mínima vontade de trabalhar Não, é só... A senhora abaixa o tom de voz comigo Não, passa a... Abaixa o tom Tá? Cala a boca Passarzinho Cala a boca Oh! Baixa a bola Eu sou viado do caralho Oh, sou vagabundo Eu tô falando... Eu tô falando bagunçado Puta que pariu Eu sou viado Mano, eu tô passando a informação pra você Desliga o telefone Não vou desligar o telefone Não vou desligar o telefone Não vou desligar o telefone Eu tenho a gravação Eu não tenho a gravação Amanhã o seu supervisor vai ouvir tudo isso Palma sua bundinha branquela E meu telefone tá no Vivovoz Meu marido está escutando Ah, seu marido deve ser um viado também E ele é advogado Ah, não se dão Seu marido pode ser o tapa Então você fala a sua boca, seu viado do cacete O viado é seu marido, corno